Com o ADC chegando aos 9 pontos, agora Aspetra e América precisam correr atrás do prejuízo. E é Aspetra que começa a força com esse gol de Diavão logo no início do jogo. O baixinho está numa noite infernal. Aí vai ele de novo armar o maior custo para o goleiro Sérgio Boninha. O América procura reagir, mas Walter está muito seguro no gol. E para a surpresa da torcida, é Aspetra que faz o segundo. E vejam só quem é a fera, Djavan de novo. A Zebra começa a desfilar na quadra a partir dessa trama entre Esmar e Escala. O central das quatro faz o terceiro, 3 a 0, só no primeiro tempo. No segundo tempo, o América é quem sai na frente com o Marquinhos, 3 a 1. Agora o América tem uma retranca pela frente. Esse gol de Romildo provoca maior confusão. Mas o juiz anula depois de consultar o bandeirinha. Veja de novo, para saber quem tinha razão. A situação complica quando o Silvio faz o segundo do América. E no finalzinho do jogo, César faz o terceiro empatão da partida, 3 a 3. O castigo poderia ser pior se essa bola tivesse entrado. Mas o jogo fica mesmo no empate. Final Aspetro 3, América também 3. Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.